Sai de mim Espera a minha resposta O que que ele é? Hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê O que que ele é pra você? Que honra, meu irmão Quebra tudo e vem assim Tá em cima de mim que eu vou da corda Põe na boca o cano de embora de me olhar E convida pra ir embora E espera a minha resposta Vem, 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 vem E hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê E hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Mike Rodrigo e Guilherme pra você Show de bola!